Chama poeta, poema novo, baseado em uma história real. Eu ainda não sei de cor, eu vou estar lendo aqui pra vocês. E nas rodas de conversa com os amigos, o assunto principal era a carteira. Ou melhor, diploma, habilitação, caminhão. E aí cara, troquei a carteira, vou me jogar no mudão. Meu amigo diz, vai na fé, meu irmão. Esperei tanto por esse momento, parece que não ia chegar. Porém, valeu a pena esperar. Começo a trabalhar segunda, o cara lá vai me contratar. Nem dá pra acreditar. Lembra quando a gente ia flogar? Cê é louco. Dá vontade de chorar. Eu lembro da coca gelada, do motor que deixava. Nós dá umas aceleradas. E hoje a gente vive tudo que sonhava. E o povo? Ah, o povo duvidava. Falava que nós era louco. Indo pra pista, tirar foto de caminhão. Cê lembra, irmão? Lembro sim. Eles zombavam de mim. Cara, eu tô feliz demais. Você, a mãe e o pai, sempre voltou fé. E hoje somos, chofé. Eu, 22 anos, carteira aí na mão. Como dizia o poeta, Jesus no coração. A lágrima desce na hora. E a gente comemora. Vai ficar as lembranças das edições de vídeo. Será que alguém vai flogar nós? Eu tirava foto. Hoje sou fotografado. Quem queria meu chegado? Por isso eu digo, vale a pena acreditar. Nunca foi pecado sonhar. Que segunda chegue logo. Pegar o caminhão. Cair no tapetão. Acho que nem vou dormir. Vou virar a madrugada. Afinal, toda a realidade. Esse é do poeta. Um dia foi sonhado. E aí E aí Amém. Amém. Amém.